E aí, gloriosas! E aí, gloriosos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo no canal e não conhece, né? A nossa família. Eu me chamo Kelly. Você, Clara? Qual que é o seu nome? Clara. Clarinha! Temos nove filhos. Minha esposa não tá aparecendo aqui agora, tá? Essa daqui é a Emily e o Davizinho. Vem cá, Davizinho. Já tá aqui? Parece que também. Davizinho, Davizinho, Davizinho! Então, vocês conheceram aí, né? Pra quem não conhece a nossa família, conheceram só uma parte dos nossos filhos, né? Ainda falta baixo de filhos ainda, tá? Mas, enfim, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Vai ser um vídeo mais uma rotina, né? De sexta-feira, organizando um pouquinho a sala, assim que a gente acordou, que a gente dormiu na sala. E um pouco mais tarde, recebendo a visita do meu irmão, né? Da minha cunhada. O meu outro irmão mais novo, ele tinha vindo pra nossa casa na sexta-feira. Então, ele já ficou sexta, sábado... Não, minto. Ele veio na quinta e ficou de quinta pra sexta. E sexta-feira o meu irmão veio pra poder estar visitando a gente, tá? Vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá bom? Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra estar ajudando a nossa família, tá? E pra quem também já é inscrito, já tá aqui com a gente, o meu muito obrigado. Nossa família toda ama muito vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá? E já deixa, ó, seu like. Seu like, família. O YouTube entende, né? Que vocês estão gostando dos nossos vídeos, nosso conteúdo tá sendo bom. E vai ser recomendado pra outras famílias, né? Que tem a família grande ou a família pequena, que às vezes fica... Meu Deus do céu, essa loucura que vem que não é só na sua casa. Também é na casa de todo mundo que tem filho, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu espero que o papai do céu abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Beijo! Tchau! E aí 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 E aí